O narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, foi transferido hoje à tarde do Compage para a casa dele, que fica no núcleo 21 da Cidade Nova. Ele vai cumprir prisão domiciliar. Zé Roberto foi levado de ambulância. Doze policiais do Comando Especial fazem a escolta. A transferência foi autorizada pela juíza da vara de execuções penais, Mirza Telma. Ela justificou a decisão dizendo que o Compage não oferece o serviço de fisioterapia e outras condições para que Zé Roberto se recupere de uma cirurgia no joelho. Ele é monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. E uma área invadida na colônia Antônio Aleixo por cerca de 50 famílias deve ser desocupada esta semana. O terreno está ocupado há pelo menos três semanas. Barracos foram construídos. Alguns ocupantes são ex-trabalhadores da empresa que funcionava aqui. Eles teriam sido demitidos e ficaram sem a indenização. Por que eles não indenizam com a terra? Para que eles querem isso aqui? Se eles quisessem fazer alguma coisa aqui, eles faziam, entendeu? Agora fica isso aqui abandonado para quê? Hoje as famílias receberam um mandado de reintegração de posse. Chegaram comigo, se você tiver alguma coisa de valor, arruma, arruma, tira que nós vamos chegar, já quebrando. O trator vai chegar e já vai sair quebrando. Por que o dono não veio aqui também conversar com a gente se tem dono? Como os pessoal da União falaram que essa terra aqui não tem dono. Pelo menos 50 barracos foram construídos aqui. A área tem muito lixo acumulado que, segundo os invasores, foi deixado pela empresa de embalagens que funcionava no terreno. O mandado de reintegração deve ser cumprido a qualquer momento. Agentes de endemias foram hoje à Câmara de Manaus fazer um apelo aos vereadores. Eles querem que as demissões feitas até agora sejam revistas. 472 agentes foram dispensados da Secretaria de Saúde em cumprimento a uma determinação judicial. Eles haviam sido contratados por meio de processo seletivo simplificado. Os parlamentares se comprometeram a intermediar um diálogo entre os agentes e a Secretaria. Há menos de dois meses para o recesso dos vereadores, nenhum dos projetos considerados importantes foram votados. Um deles é o de mobilidade urbana, que deve ficar também para o segundo semestre. As Olimpíadas vão ser em julho do ano que vem. A preocupação é se a capital terá condições de receber tanta gente mais uma vez. Tem que melhorar muito. A rua está tudo cheio de buraco, que quando o pessoal vem, eles botam o cara para andar só na Ponta Negra, aqui. Se tu desviar o caminho, teu carro está todo o tempo quebrado. Vindo mais gente de fora, a questão do atraso, os ônibus sempre lotados, aquela questão de a gente esperar mais de 30 minutos para pegar um ônibus para ir de uma parte ou da outra da cidade, que é um absurdo. A Prefeitura tem um projeto para melhorar a mobilidade urbana. O monotrilho será descartado e o BRS aprimorado. Mas o plano, que deveria ser enviado à Câmara até o dia 12 de abril, está com mais de um mês de atraso. Nós estamos desde o período de abril que esse projeto deveria ter sido votado e não foi. Então, realmente é um problema isso. O líder do prefeito na casa diz que o atraso é porque a Prefeitura pretende ouvir a população antes de finalizar o projeto. Ele não quer apresentar à Câmara um plano de mobilidade urbana feito às pressas. Ontem mesmo ele anunciou um calendário que nós teremos audiências públicas nas zonas da cidade. Ontem o prefeito reuniu com os secretários e anunciou a realização de nove audiências. As discussões vão acontecer em todas as zonas da capital. A primeira será na Unip e na segunda-feira, a partir das duas horas da tarde. O FAM, o EA e a Vila Olímpica também vão participar. A nossa preocupação era fazer um plano consistente, um plano que tivesse pé na realidade e não um mero papel. Tanto que nós vamos enviar uma minuta de projeto de lei para a análise da Câmara Municipal, porque nós não queremos um plano apenas, queremos um plano que vire uma lei. O projeto vai ser enviado à Câmara no dia 7 de julho, mas devido ao recesso, os vereadores só devem votar a partir de agosto. Além do plano de mobilidade, eles ainda têm que votar o plano de educação e o orçamento para o ano que vem. O Comitê Olímpico Rio 2016 está em Manaus desde a última segunda-feira. A visita que termina amanhã é para avaliar a estrutura da cidade para receber seis jogos do torneio de futebol. Um dos locais visitados foi a Arena da Amazônia. No estádio, os técnicos analisaram as áreas relacionadas à imprensa, alimentação, sistemas de áudio e imagem, entre outros itens. Os centros de treinamentos da Colina, Carlos Amite e o estádio do SESI também vão passar por inspeção. Veja agora a previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado a encoberto, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Coari, Iranduba e Manacapuru, amanhã também vai ser de tempo nublado a encoberto, mínima de 23 e máxima de 35 graus. A seguir, Conselho Regional flagra vereador em exercício ilegal da odontologia. E ainda, brincadeira que começou na internet termina em confusão em escola na Cidade Nova, zona norte de Manaus, depois do intervalo. Comvidão e Manacapuru Comvidão e Manacapuru A CIDADE NO BRASIL